Aos amigos da rede, a gente já começa a ouvir no íntimo da alma o bimbalhar dos sinos, prelibando o Natal de Jesus. E a pergunta que pode ficar para qualquer criatura, não importa a idade, você acredita em Papai Noel? Uma criança talvez responda sim, acredito. O jovem vai sorrir desdenhoso, o adulto então não irá sequer responder. É claro que não se acredita mais em Papai Noel, mas nós ouvimos uma certa ocasião de um jovem de 15 anos, um adolescente, que foi perguntado na via pública exatamente na avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, foi perguntado por uma das rádios que existem lá no Rio, você acredita em Papai Noel? O jovem parou, aguardou alguns minutos e nos deixou expectante. E o entrevistador instou novamente, você acredita em Papai Noel? E se acredita, o que pediria a ele? Uma bicicleta? Uma moto? O que você iria pedir a Papai Noel? E então, ouvindo pelas ondas da rádio, a resposta do moço chegou. Um pouco titubeante, um pouco tímido, mas as palavras eram profundas e tocaram a minha alma, e tenho certeza que vai tocar a sua também. Ele respondeu, se eu acredito em Papai Noel, talvez não acredite, mas eu gostaria de acreditar, gostaria muito de acreditar. E se Papai Noel existisse, eu ia dizer a ele, Papai Noel, eu não quero uma bicicleta, também eu não quero uma moto. Papai Noel, se o senhor existe e se pode nos dar alguma coisa, por favor, faça com que o papai goste mais da mamãe. Faça com que a mamãe ame mais o papai. Papai Noel, Papai Noel, como presente eu queria o meu lar. Eu não quero ficar sem o meu pai, ou sem a minha mãe, e eu não quero que o meu irmãozinho também perca o nosso lar. Então, Papai Noel, me dê um lar feliz, onde exista amor e eu não quero mais nada a não ser a minha família, composta do papai, da mamãe, de mim e do meu irmãozinho. Depois dessa resposta, o entrevistador ficou com a voz embargada e passou a palavra ao estúdio, onde também o dirigente daquele programa não tinha voz para falar, nem palavras para responder àquele garoto. Mas vamos pensar nisso. Você acredita em Papai Noel? Não importa se acredite ou não, mas vamos pedir ao nosso Papai do Céu, que vamos vestir de Papai Noel. Vamos pedir a ele, todos juntos, Papai do Céu, mande um pouco de paz para os lares, mande um pouco de amor para as famílias. Papai do Céu, mande um lar para as crianças, os adolescentes, os jovens, para que eles não caiam nas mãos dos traficantes, para que não se percam na ilusão das drogas e para que utilizem a sexualidade com responsabilidade, com respeito, com reverência pela vida. Feliz Natal! E também um Feliz Ano Novo para todos nós, que a Terra sorria pensando em Jesus, e que sorria também, prelibando um ano novo cheio de esperança e de luz. Muita paz!